Funcionando Raaaaa! Raaaaa! Ai! Vamos lá meu baby Deste um beijo no pulso Fica pelo nome do Eren Ah ok ok Deix! Oi! Ei, yes! Que top! Fui fixe agora calma calma pode ir saiu um bocado limpar a compro segunda tentativa agora é para o Armando espera por cima oh meu foda-se nunca chuva ali como deve ser oi oi Tá feita.